Festas e Eventos TV é um oferecimento de H-PLAS, Hospital da Plástica. A segurança que você precisa com o conforto que você merece. Com foco na saúde, bem-estar e qualidade de vida, o Depilitas Estúdio Brasil convida para uma grande confraternização. Vamos ver? A aula especial promovida pelo Depilitas Estúdio Brasil convidou alunos interessados na prática a experimentarem um pouco de cada programa realizado pelo Autêntico Pilates no Pilates Day. Um encontro casual que visa mostrar às pessoas todos os benefícios que esses exercícios podem trazer aos praticantes. E a gente está super empolgado e muito agradecido pela presença das pessoas que aqui estiveram, prestigiando o nosso Pilates Day. E o nosso foco, o nosso objetivo é saúde, bem-estar, qualidade de vida. E as pessoas que se reuniram aqui primam por esse amor à vida, pela saúde. Então, nós estamos assim felizes, o estúdio já está completando 13 anos e a gente está mantendo toda essa essência do Autêntico Pilates, que é realmente cuidar, fazer exercício com cuidado, primar pelo condicionamento físico. Então, estamos aqui brindando a saúde, ao conforto, à qualidade de vida. São dois programas oferecidos pelo Autêntico Pilates em Campo Grande. O personal, que consiste em um atendimento individual entre professor e aluno, feito nos aparelhos. E o coletivo, onde as aulas são realizadas em conjunto no solo. O Pilates, a demonstração que a gente fez foi o Match Pilates, que é o Pilates Solo. E é onde a gente segue a autenticidade do Método. Os exercícios criados, originalmente, pelo Joseph Pilates, né? Dentro desses exercícios, a gente consegue atender toda a população. A gente usa as modificações para atender todo tipo de patologia ou de condicionamento físico. O Método, ele é um sistema integrado, ele é um condicionamento físico e mental. A pessoa, ela tem que estar hoje bem condicionada com ela mesma, para elevar a autoestima, para preparar ela para o dia a dia. O Método, ele foi criado há muito tempo atrás, mas ele é bem atual para os dias de hoje. E o Joseph, ele falava naquela época, os exercícios vão ser bons no futuro, por conta dessa vida agitada, essa correria. As pessoas têm que dar conta de uma jornada de trabalho mais extenuante, às vezes não tem tempo de se exercitar. E dentro de uma aula dessa de Pilates, a gente consegue trabalhar a força, trabalhar a flexibilidade, trabalhar todas as condições e as capacidades físicas daquela pessoa. Logo em seguida, fizeram a demonstração de uma aula personalizada em alguns aparelhos, com o auxílio de um profissional capacitado, corrigindo postura, respiração e força. A equipe é muito bem preparada e tem um grande envolvimento. Então, só para você ter uma ideia, vou exemplificar, mesmo fazendo há 10 anos esse trabalho, eu sou sempre corrigida pelo meu professor. Até ele brinca comigo e diz assim, não, não, é normal, né? E por isso a gente faz sempre a correção quando você está fazendo um exercício, porque se você não ficar atento, você não faz a coisa adequadamente. E até é um costume que a pessoa pega de uma falha e de um erro, né? Então, a atenção que eles têm, e meu instrutor é o Fernando, é muito interessante, porque ele está ali sempre focando o trabalho, né? O Pilates Day ainda contou com a presença de um fisioterapeuta do esporte para informar aos convidados os benefícios que a prática diária pode oferecer. O primeiro critério que a gente sempre fortalece, né? É a questão do paciente aprender a se movimentar, a ter uma consciência corporal, né? O componente educacional do Pilates, ele é muito forte, quando feito com bons critérios, né? A condição que o paciente tem que aprender primeiro, o que é uma contração muscular do seu abdômen, o que é um movimento ordenado entre braços e pernas e tronco, né? Aprender a respirar. É muito comum as pessoas fazerem exercícios, mas elas não terem o próprio controle de uma respiração mais ritmada, né? Então, eu acho que assim, a base, o componente educacional, a consciência corporal, aquela integração entre músculos, articulações e o movimento geral como um todo, auxilia muito ao retorno mais seguro a qualquer tipo de modalidade. A atividade também auxilia os movimentos cotidianos feitos durante a jornada de trabalho, pois muitas profissões exigem que os profissionais façam horas em uma mesma posição. Eu precisei muito procurar alguma coisa que fortalecesse a minha musculatura abdominal. E no Pilates eu encontrei esse fortalecimento. Estou há 15 anos aqui e estou muito bem por conta disso, porque a minha profissão solicita muito a coluna vertebral. É uma posição anti-ergonômica. Então, nessa posição anti-ergonômica, nós ficamos muito debilitadas na coluna. Retificações cervicais, lombares, então isso aí dificulta muito no dia a dia. E no Pilates eu encontrei isso aqui, você entendeu? Sem nenhum tipo de restrição, o Pilates é indicado para todas as idades e pode ser realizado durante toda a vida. Quem já está há anos praticando, recomenda. É convencê-las de que Pilates é vida. É vida, sabe? Se você tem algum problema, eu não vou fazer Pilates. É o contrário. Eu estou com um problema de vidro, vou fazer Pilates. Eu quero agradecer a sua visita aqui, amigo internauta, no nosso site do Festas e Eventos TV. Lembrando que você pode compartilhar essa matéria com quantas pessoas você quiser ou assistir outras. É o Festas e Eventos TV, sempre com você. Eu quero agradecer a sua visita.